Ela é dançarina, cantora, atriz e eu confesso, uma das mulheres mais legais que eu já conheci na minha vida. É com a Rita Cadillac. Olha aí. Eu não sei por que eu gosto tanto de ti. Nem eu. Como é que você se manteve conhecida durante tanto tempo? Por que você atribui isso, Rita? Eu acho que pela honestidade. Porque não tem outra razão. Não existe uma outra razão. Ser honesta já te deu problema também? Ah, dá, né? Eu tenho um problema muito sério. Eu não sei mentir. E é um problema muito sério. Quando você mente que a conta começa a piscar? Não, eu não consigo. Todo mundo nota que eu estou. Eu tive até há pouco tempo um problema, quer dizer, saiu na internet que eu deixei o Gilberto Barro de saia justa, porque tinha um pai de santo lá que ia curar o joelho. Eu lembro dessa história. Aí eu peguei e falei, nada. Foi muito bom isso. Duas vezes eu não... Procurem esse vídeo na internet. A Rita foi lá e o cara era um cara que poderia mexer e operar o joelho ali. Aí ele mexeu e ia falar, tá bom, Rita? Aí você falou, porra nenhuma. Tá uma bosta. O cara começou a pegar o joelho errado. Aí eu falei, não é esse, é esse. Quer dizer, e o Gilberto olhava para a minha cara como se assim, Rita, você está acabando comigo. E eu falei, eu não posso mentir, eu vou falar a verdade. Eu vi, foi genial isso. Então esse é o problema. Eu não sei mentir. A televisão, ela te ajudou, te impulsionou. Foi a televisão. Porque antes eu era Rita de Cássia só. Eu não era Rita Cadillac, eu era Rita de Cássia. Quando eu dançava com a Haroldo Costa. E que não era aqui no Brasil, era fora. Como assim era fora? Aí eu trabalhei, eu morei lá em Nova York, em Detroit, em Porto Rico, em Washington. E era um show como... Era um show de... Era só de dança, de folclore, que a Rogéria cantava nesse show. Isso era que ano, mais ou menos? 70 para 71. Cara, que loucura isso. Eu não sabia dessa história. E como era para você morar em Nova York? No auge da gostosura, bonitona, dançarina. Lesada, total. Lesada? Eu fui lesada. Eu fui nova, eu fui garotinha. Tinha, o quê? 17, 18 anos. Mas não sabia nada da vida. Tanto que eu não sabia nem falar inglês. Eu chegava lá e só sabia hot dog. Olha lá. Você deu, em algum momento dessa tua história, você deu uma pirada, assim? A Rogéria deu uma pirada comigo. A Rogéria que deu uma pirada comigo. Porque, em primeiro lugar, eu não pintava cabelo. Não tinha nada disso. Eu dançava. Tinha um corpo. Mas só dançava. Não era nada. E, de repente, ela me pintou cabelo. Ela me maquiou. Ela me ensinou a andar. Ela me ensinou a olhar. Aí, começou os homens a olhar e eu... Sentiu que era um mulherão. Pois é, mas não me ligava muito. Te assustou isso naquele momento? Assustou. Assusta, né? Você, de repente, de uma menina e você virar um mulherão, você se assusta. Você, nesse momento de fama, de festas e tudo mais, já agora pirada mesmo de, tipo, drogas? Não. Nada? Nem cachaça eu bebo. É mesmo? O máximo que eu tomo é um vinho e a segunda taça eu tô conversando com a parede e ela me responde tudo. É pior do que se drogar. Falar com a parede é o auge. É o auge. É o segundo copo. Eu tinha uma noção, talvez, equivocada. Total louca, pirada, né? Nada. Isso foi uma questão que... Não, é minha. Porque você deve ter visto muitas coisas. Sim, já tive a oportunidade de ter. Já fui fazer show em Letícia, na Colômbia. Na Colômbia? Pois é. Na Colômbia você respira o ar, você já tá cheirando cocaína. Pois é, o cara ofereceu assim, abriu uma mala e ofereceu. Pode pegar. Eu falei, obrigado. Nunca foi a minha onda, nunca foi a minha praia. E eu tenho cara de louca. Já fui pega, até na imigração, já fui pega por acharem que eu sou louca, pô. Porque você tava conversando com a parede também, né? Você ainda faz show no presídio? Não. Você fez durante muito tempo? Muitos anos. E era muito querida pela turma toda. Graças a Deus eu ainda sou. Mas eu não faço mais, não por mim, mas pela segurança que não existe mais hoje em dia. E antigamente era um pouco mais seguro. Agora, eu vi a cena lá no Carandiru e tudo mais. Essa turma te encontra por aí, de vez em quando? Várias vezes eu encontro. O tipo? Oi, madrinha. Opa. Falou madrinha. Já sabe da onde vem. Da onde vem. Errou? Errou. Vai pagar. Como eu sempre falei pra eles lá dentro. Ah, pô, madrinha, tô aqui de laranja. Porra, laranja matou 10? Legal. É. De boa. Mas eu sempre falei de boa com eles, respeitosamente, como eu também exigia respeito. Então, sempre teve isso. E você faz show hoje, você faz em tudo que é lugar? Você viaja ainda bastante? Até a inauguração do cemitério eu tô fazendo, neguinho. Não, você tá de sacanagem comigo. Qual foi o show mais bizarro que você já fez? Rinha? Rinha de galo em Brasília. Numa rinha de galo. Eu fui fazer o show lá no meio da rinha. Era a pena voando pra tudo que era lado. E eu mesma falava assim, olha as minhas penas voando. Que loucura, cara. Pagou, eu vou, negu. Não, não, sempre as curas. Eu nunca tive esse problema. Eu faço onde mandar, onde pagar, tô indo. O que que te incomoda hoje do lance do pornô que você fez? Você já falou muito disso, eu não vou falar especificamente sobre aquilo. Mas o que sobrou daquilo. É que sobrou só isso. Entendi. É o lance de ter que ficar taxada. O resto da vida é aquele negócio. Aquele cantor que faz sucesso com uma música, o resto da vida ele vai ter que cantar aquela música porque as outras não fazem sucesso. É só aquela. Então, é aquilo. E você tinha ideia de que você ia ficar meio taxada? Apesar de ter feito coisa pra caramba na televisão? Amado, eu pensei que eu não ia nem sobreviver. Isso foi na época de... Isso foi em 2000, tem 15 anos. Eu achei que eu não ia nem ir pra 2001. Eu pensei que ia morrer ali. Quando saiu, que eu falei... Pronto, acabou. Hoje foi o último dia de Rita Cadillac. Você achou isso mesmo? Eu achei. E como foi o teu processo de reconstrução disso? Ou foi natural? Você continuou trabalhando? Ou você teve que fazer alguma coisa pra... Não, eu tive amigos que conseguiram segurar a minha onda e falar... Pô, Rita, olha pra você, se olha no espelho, alguém paga a tua conta? Não. Alguém te ajudou em alguma coisa? Você sempre teve que ir lá, brigar, bater, chorar pra estar lá? Então, porra, manda meia dúzia passear que tá tudo certo. Porque quando esse pessoal veio falar contigo, você tava chateada? Era porque estavam falando a teu respeito? Ou pelo fato de ter feito? Não. Não, eu que tava chateada comigo por ter feito. Entendi. Não que as pessoas falariam. Aí a maior prova disso foi que eu saí, acho que três dias depois que lançou, eu saí e fui pro mercado. E nisso veio uma senhora e uma criança. E veio falar comigo. Parabéns, Rita. Parabéns pela sua coragem, pela... Sabe, você é guerreira e tá aí, não fica encolhida. Porque dava pra notar que eu tava encolhida. Eu sentava, botava óculos e ficava sempre de cabeça abaixo. Eu não queria levantar nem o rosto, que era pra não saberem que era eu. Com medo, entendeu? De ser apedrejada. Então, e ali eu falei, porra, uma senhora com uma criança, veio falar, deixou a criança me beijar, me abraçar, veio e me deu um abraço. Manda todo mundo, bem. Da meia hora que passa que tá tudo certo. Obrigado, meu amor. Obrigado, querido. Obrigado. Legal o papo com a Rita, né? Tenho certeza que você curtiu. Clica aqui pra assistir a edição com a Tammy Gretchen. Sem dúvida, um dos oito minutos que mais me surpreenderam, um dos mais legais até hoje. Beijo grande pro pessoal da FAM, a Faculdade das Américas e também pra Local Web, que são minhas apoiadoras aqui. Se não fossem eles, nada disso estaria acontecendo. Beijo grande pra você. Até semana que vem. Tchau, tchau.